Olá, preciosas do canal! A Jana está aqui na Ótica Sun, para vocês, na rua Conselheiro Belisário 167, com uma ótica de procedência. A Jana está fazendo o segundo óculos aqui, bem bacana, agora é do meu esposo. Vou mostrar para vocês. Toda a família é ótica Sun, meninas, então corre você também. Óculos prontos em 40 minutos. Top, top, top. E você que já tem a sua receitinha, pode mandar pelo zap e eles enviam para todo o Brasil. É o melhor lugar de você comprar o seu óculos, é ótica Sun. Corre, preciosa! Vou mostrar para vocês, preciosa, um pouco das nossas armações aqui, mas são mais de 200 modelos para você enlouquecer aqui. Ótica Sun. Olha esse modelo lindo, olha a lateral deles, mais de 200 modelos para vocês. Se você tiver a receitinha aqui, o óculos sai pronto em 40 minutos, enviamos para todo o Brasil, tá? Você com a receitinha, você manda aqui no zap. Vou colocar o zap na descrição do vídeo. Olha essa armação que linda. Ó, bem. Olha essa. Bacana. Muita armação linda. Olha essa que chegou nova. Toda semana que chega muita novidade em armação para vocês. Aqui dá para fazer estilo, hein? Toda semana muita novidade em armações. Olha essa que top. Modelos aviador. Esse modelo aviador está bem bacana também. A Jana adorou. Olha outro modelo aqui que eu fiquei enlouquecida. Esse aqui também muito bacana. Olha que lindo. Aqui dá para fazer assim, usar um a cada semana para colocar um look, um de cada vez, né, meninas? Adoro. Olha esse modelinho aqui. Gatinha. Um mais lindo que o outro. Várias armações. Olha esse aqui, ó. O branco preto. Show, hein? Esse verde. Esse aqui lindo. Ela está mostrando a lateral para vocês verem. Um mais lindo que o outro. Ótica Sun. Enviamos para todo o Brasil. É só você mandar a receita pelo zap. Comodidade para você que mora longe. As melhores lentes. As melhores lentes. As melhores lentes. Aqui tem vários looks. Olha que top. Esse aviador vermelho. Tem a Roya Transition. Tem a Crisal. Tem a Xami. Jana está copiando ali o nome, gente. Kodak. Um mais top que o outro. Tudo, tudo, tudo lindo. Temos óculos de sol também. Óculos de sol. Apenas R$ 90,00. É ótica Sun para vocês. Olha a Jana aqui na ótica Sun. Temos infantil também. Vários modelos infantil. Você está precisando aí de óculos. Temos masculino bastante lentes em armação masculina. Olha que bacana. Vários modelos. Vários modelos. Mais de 200 modelos para vocês. Olha só. Tem consultor ótico também. Está preciosa. Para ele ver qual é o melhor lente. Olha esses aviador que show, hein? Adorei. Modelinho lindo, né? Masculino também aqui. Muito top. Esse e esse também é masculino, né? Esses dois aqui, né? Aquele lá. Olha, esse aqui é feminino. Olha o que ele sobe. R$ 90,00. Olha. Aqui são os masculinos. A Jana vai mostrar um pouco. O masculino tem bastante feminino. As mulheres são mais vaidosas, né? Olha isso. Olha. 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 Você pode ver com as suas crianças, tá? Que aqui tem um localzinho para a criança ficar enquanto você faz o exame. Enquanto você busca a sua lente, sua armação bacana, vai provando. Temos vários óculos de sol aqui também. R$ 90,00. A partir de R$ 90,00. É. A partir de R$ 90,00. Abotório digital. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9, até as 18, no sábado. Sábado de 8h30 até 15h30. É aqui no Braz. Rua Conselheiro Belisário. Bem próximo da estação também. Tem um play aqui, ó. Para as crianças ficarem enquanto você escolhe o seu produto. Temos a armação aqui, óculos completo, com visão simples, R$ 100,00. Olha que bacana. Pode pegar o zap e mandar aqui a sua receita, que ele envia para todo o Brasil, tá? Tem que conferir. Então, preciosa aqui na ótica santa, na Conselheiro Belisário 167, aqui no Braz. Tem também aqui, ó, um ano de garantia. Eles dão a garantia no seu óculos, tá? Garantia. Bem bacana. Aqui é o certificado de garantia. Top, né? Também tem esse produto aqui, ó, para limpar a sua lente. Aqui também eles vendem. Esse produto é quanto? R$ 10,00. Olha, o produto aqui é R$ 10,00. Aqui também tem, para você que quer ajudar e para a lente não ficar arranhada. Então, é esse produto que usa aqui, ó, para a sua lente. Aqui também tem na ótica santa. Cor, menina. Conselheiro Belisário. Aqui no Braz. Olha o zap. Enviamos para todo o Brasil, hein, preciosa? Chama no zap aí. Vem conhecer. Armações. A partir de R$ 49,99. É ótica só para vocês. Armações. 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 Armações.